Olá, queridos, graça e paz. Não há hora difícil para Jesus te abençoar. João 18, a cura da orelha de mal. Jesus estava no Getsemane, que é um jardim localizado no Monte das Oliveiras, onde Jesus gostava de ir para orar. E os discípulos estavam juntos com ele. Já estava se aproximando o dia da crucificação. Jesus, claro, já sabia de tudo. Aliás, ele já havia anunciado o que aconteceria, inclusive que haveria de ser traído. E Judas, o traidor, sabia onde eles estavam. E ele vai até lá e leva com ele alguns soldados e guardas, servos dos sacerdotes e fariseus. O evangelho de Lucas, que diz que Judas lhe dá um beijo. Aí Jesus pergunta, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Assim foi o momento da traição. Mas a Bíblia conta algo mais sobre o momento da prisão de Jesus. O evangelho de João diz o seguinte, João, capítulo 18, versos 10 a 12. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Queridos irmãos, pense comigo. Jesus estava em um momento de angústia. Ele foi para o Getsemane para orar, porque ele estava prestes a ser preso, crucificado e morto. E sem ter culpa nenhuma. E precisamos lembrar que ele não desejou aquilo. Ele mesmo disse isso ao Pai. Por isso ele estava angustiado. Aí ele vê Judas, que ele já sabia que era o traidor, vê os soldados e os guardas e sabe lá mais quantos inimigos dele estavam chegando ali. Pedro, na melhor das suas intenções e dentro da limitação do seu entendimento, dá uma de protetor de Jesus. Pedro provoca uma confusão lá. Ele usa a espada. Eu penso que aquele era o momento, uma situação para Jesus pensar em si mesmo. Mas, não. Ao invés de se poupar, Jesus vai e cura mal. Irmãos, se em algum momento vier à tua cabeça um pensamento assim, ah, não é um bom momento para Jesus me abençoar. Ou então, acho que o meu problema, a minha necessidade, não deve ser assim tão importante para que Jesus faça alguma coisa. Reformule o teu pensamento, a tua postura e volte a crer que Jesus quer te abençoar. É isso. Ele quer te abençoar. E não há hora difícil para Jesus te abençoar. Aliás, a bênção de Deus sobre o seu povo é constante, contínua, não para nunca. Jesus tem prazer em abençoar a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua noiva. Meu querido, não importa a tua situação. Ou melhor ainda, não importa a tua avaliação sobre a tua situação. Você é parte do povo que é alvo do amor de Deus. Jesus te ama e não há nada que Ele não possa fazer por você. Mais importante, Ele já fez. Ele morreu por nós. mesmo sem culpa alguma, Ele morreu por nós. Ainda que não tenhamos mérito nenhum, não tínhamos, não temos e nunca ninguém terá. Ele nos salvou. E as demais coisas? As demais coisas, Ele nos acrescenta todos os dias da nossa vida. Amém. fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.